Então, olha o que eu falei pra vocês, isso aqui é uma folha de inhame, ó, ela é bem mais escura, ela não tem aquela serosidade nenhuma, aquele talco, nenhum, nenhum, nenhum aqui, ó, ó, tá vendo? Ela é bem mais escura, agora eu vou colocar perto daquela outra, ó, a outra é mais clara, é mais macia e quando você chega no caule, olha como é que ele é todo esbranco, sabe? Do talco, ó, 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 viu? E ela é bem mais clara, é porque aqui eu ainda tô na sombra, vocês não vão conseguir perceber tanto, deixa eu ver se eu consigo ver por esse aqui agora, ó, essa aqui é de inhame e essa aqui é da taioba japonesa, ó, uma escura, a outra é clara, o formato da folha é bem igual, né? Só que uma é mais escura, a outra é mais clara e é a taioba japonesa, que é essa mais clara, ela é bem mais macia. Inhame não tem aquele talquinho nenhum no seu caule, já essa daqui é toda esbranquiçada do caule, ó, do talco, muito, muito, tá bom? Essa daqui já é a taioba normal, é a Shantosoma taioba, ó, que vocês já sabem, então ela tem essa bordinha, ela vem com o rasgo até onde começa o seu caulezinho, sua piscina, que seja, ela tem aquele talco todo ali, ó, tá vendo? Essa é a taioba tradicional. Então tem, ó, japonesa, a taioba, que é a colocassa giganteia, é leu, é colocassa essa não, leu, colocassa, né? Essa daqui é a taioba normal, taioba verde, é a Shantosoma taioba, aí, ó, de novo a taioba japonesa, taioba normal do lado da japonesa, ó, taioba normal japonesa e uma folha de inhame, aí, ó, no próprio vídeo, ó.